Olha só gente, que maravilha que eu estou preparando aqui. Estou preparando um tabule diferenciado, com alguns ingredientes a mais. Por exemplo, maçã e cenoura eu acrescentei nele. Isso vai dar um sabor todo diferenciado nele. Então já deixa o teu like aí, por favor. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Assista esse vídeo até o final que você vai gostar demais, demais mesmo de aprender essa receitinha, tá? Olha só gente, eu vou usar aqui, eu estou colocando aqui um pouco de quibe. Aqui eu estou usando um pouco abaixo de meia xícara de quibe. E eu vou te ensinar um truque aqui, para você hidratar esse quibe mais rápido. Geralmente você pega o quibe e deixa na água. Eu já tenho inclusive receita aqui no canal de quibe. Quando eu faço um quibe cru e um quibe assado, eu coloco na água. Mas eu vou te ensinar uma forma hoje dele hidratar mais rápido. Você pega aqui a água já quente, ela praticamente fervida, né? Aí você coloca aqui, e rapidinho, daqui coisa de 3 minutos, ela vai ter hidratado o quibe. E ele vai chegar no ponto que você quer. Daqui a pouquinho ele já vai estar inchado para você fazer a tua salada. Olha só gente, como eu te mostrei anteriormente, é muito fácil com a água já morna. Aí depois você coloca aqui na peneira, ó. Você vai espremer bastante assim, né? Para tirar todo o excesso de líquido, para poder usar o nosso trigo. Olha só gente, só para lembrar você, para fazer nosso tabulo, eu usei cebola picada, eu usei cenoura ralada, eu usei pimenta de cheiro, eu usei maçã picada, eu usei pimentão picado, eu usei hortelã picado, eu usei orégano, eu usei o pepino picado, eu usei tomate picado, eu usei o trigo hidratado, que a gente está aqui hidratando, eu usei azeite e vinagre para temperar. Olha só gente, eu vou pegar o pepino e cortar em pedaços assim, abrir ao meio, tá? E eu vou retirar essa parte aqui. É opcional, tem pessoas que usam essa parte aqui, ó, no tabule. Eu não gosto, eu acho que é melhor retirar, né? Quem não gosta de semente, né? Da mesma forma que você tira a semente do tomate lá na água, né? Você tira daqui também. E aí você vai cortar em tirinha, né? E depois em cubinhos. Lembrando a você que aqui no canal eu tenho um vídeo já onde eu mostro todas as técnicas, como você cortar o legume, né? Então, olha, como você vai usar aqui para o quibe, eu corto... Para o quibe não, aliás gente, desculpa aí, né? Eu estou misturando as coisas aqui. Para o nosso tabule, eu vou usar o mesmo formato. Olha, da mesma forma que eu cortei o tomate, né? Aí o mesmo formato também, olha só. Eu corto a maçã, eu corto a cebola, o pimentão, né? Para que fique tudo parecido e tenha uma harmonia dentro do prato, tá? Aí não tem segredo, é só você cortar assim e depois a gente vai seguir com a nossa receita. Olha só, gente. Vamos seguir aqui com a preparação do nosso tabule. Veja bem. Eu não sigo receita tradicional, tá gente? Eu estou trazendo para você uma versão que eu faço do tabule que eu gosto muito, que fica muito bacana e eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou colocar aqui. Eu coloquei mais ou menos aqui dois tomates picados, assim, não tão maduro, né? Ele meio inchadinho, meio maduro, meio verde. As quantidades, não se preocupa, que eu deixo para você aí na descrição do vídeo, né? Além de eu escrever aí na tela para você. Eu vou colocar o pepino também picadinho, do mesmo formato dele. Gente, essa salada é uma salada simples, mas uma salada muito saborosa, muito bom para você servir com churrasco. Se você vir em uma festa de final de ano, em uma festa que você vai receber uns amigos aí. Vou colocar a cebola. Do mesmo formato, também picadinho. Lembrando que a quantidade de cebola, eu coloquei aqui um quarto de cebola e coloquei um quarto de pimentão. Por que eu coloco menos cebola e pimentão? Porque, assim, são produtos que são mais fortes para você morder, né? Então, tem muita gente que não gosta de mastigar um pedaço de pimentão em uma salada, um pedaço de cebola. Então, você coloca uma quantidade menor, uma quantidade maior de pepino e tomate. E aí, o meu primeiro diferencial no tabule. Eu vou colocar cenoura ralada. O tabule tradicional não vai cenoura ralada. Eu gosto de colocar, eu acho que dá um diferencial. Vou colocar a pimenta de cheiro. E mais um produto aqui diferenciado também, que é a maçã. Eu coloquei uma maçã grande, picadinha, no mesmo formato. Por que eu vou colocar a maçã? Exatamente por causa disso. Às vezes, você serve uma salada dessa para a pessoa que não gosta de cebola, de pimentão, e a maçã, ela quebra um pouco esse sabor forte que a cebola tem, né? Aí, eu tenho o cralo. Tabule tem que ter hortelã, né, gente? Vou colocar aqui duas colheres de sopa de hortelã. Vou mexer um pouco aqui, né? Dando sequência ao nosso tabule. Essa salada, ela é uma salada árabe, né? Tem as receitas tradicionais, e eu estou seguindo aqui uma adaptação, né? Porque brasileiro é assim, né, gente? A gente vai modificando, a gente vai dando o nosso toque todo especial, e fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente acha mais saboroso, né? Adaptando com os ingredientes que tem na nossa região. Eu já mexi aqui. Agora sim, eu coloco o trigo, ó. O trigo que eu já desidratei, né? Vamos ver aqui se vai ser necessário. Eu coloquei uma xícara de trigo, pra isso aqui. Uma xícara quase cheia. Ele cresce bastante, né, gente? Você viu aí que eu te mostrei uma forma de você hidratar ele mais rápido, né? Que é você colocar ele na água morna. Nossa, se você tiver tempo, você coloca na água fria mesmo, deixa ali uma meia horinha, que ele vai inchar bastante. Olha só como fica bonito. Essa salada é uma salada muito boa pra quem faz dieta, porque o trigo, gente, ele dá uma sensação de enchimento quando você come, né? Dá pra você... Isso aqui, olha, isso aqui, com peitinho de frango, duas colheres de arroz integral no almoço, fica excelente, cara. É uma ótima, uma ótima, assim, uma ótima guarnição pra acompanhar aí o teu prato principal. Olha só, gente. Pra finalizar o nosso tabule, é o seguinte. Se você não for consumir na hora, você não tempera isso aqui. Você guarda do jeito que tá aqui, ele dura tranquilamente, gente, dois dias na geladeira. Na gavetinha debaixo do freezer, na gavetinha da geladeira, ele dura dois dias. Se você temperar, eu vou temperar um pouquinho aqui, que é o que a gente vai consumir hoje. Eu tô temperando aqui suficiente pra duas pessoas. Você coloca um fio de azeite, você coloca vinagre, e você coloca um pouquinho de orégano. E aí, ó, é só mexer, tá? E pronto, tá? Pronto pra você servir o teu tabule. Muito bacana mesmo. A ideia é, porque tudo que você tempera, que vai vinagre, gente, a ideia é que ele comece e não fica bom por muito tempo, né? Então você tempera ele exatamente próximo ali no horário de você servir, tá? Olha só, gente. O tabule é uma salada tradicional. Eu trouxe pra você aqui uma versão mais moderna, acrescentando aí a maçã e a cenoura. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Essa é uma salada que eu faço, eu gosto muito, e eu quis passar isso pra você, né? A gente tem a tendência, principalmente aqui no Brasil, de fugir um pouquinho do tradicional e incluir ingredientes na nossa região, ingredientes que a gente gosta. Olha só, toda semana tem uma receita como essa aqui, não só de saladas, mas também de pratos principais, de sobremesa. Então se você não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve. Aí embaixo tem a palavra inscreve, é só você clicar nessa palavrinha, ou aqui do lado vai aparecer uma bola com a minha foto, e é só você clicar nessa bola que você já vai estar inscrito no canal. A você que já é inscrito, muito obrigado por assistir, por comentar, por compartilhar os nossos vídeos. Eu te aguardo no próximo vídeo.